Ué, você disse que gosta de desenhar, mas já vai desistir porque fracassou no desenho? Bom, se você não está satisfeito com o seu desenho ou simplesmente não sabe desenhar, não se preocupe, eu tenho uma solução. Eu trago pra vocês vários cursos de desenho com técnicas infalíveis pra aprender a desenhar. Ah, e o mais importante, já imaginou ganhar uma mentoria minha por 24 horas, todos os dias? Parece um sonho, né? Para de perder o seu tempo pensando em desistir. Use ele pra aprender a desenhar de uma vez por todas. Ah, mas como eu faço isso? Simples, clica no primeiro link da descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vídeo de desenho aqui pro canal, como sempre, né? Até porque o meu canal é de desenho. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou trazer um desenho digital e o personagem é o Sasuke Uchiha, de Boruto. Tô aqui em um plano diferente, né? Saindo do papel e indo pro digital. Mas antes de eu falar do esboço, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, porque eu tenho vídeos aqui toda semana, beleza? E também não esquece de comentar uma parte que você gostou demais do desenho e assistir até o final, né? Não pode pular o vídeo, isso aqui é regra aqui do canal. Bom, já vou avisando que os traços estão um pouquinho diferentes, o que é proposital, até porque eu estou fazendo uma fanart e não uma cópia, beleza? E também queria falar com vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade no esboço, porque eu ainda tô me acostumando a fazer no digital. É totalmente diferente do papel. Pra quem já fez e comparou um com o outro, sabe que a diferença é bem grande. Então eu vou demorar um pouquinho pra me acostumar. A pose e a referência foi eu que fiz, beleza? Eu não peguei nenhuma imagem pronta e tudo mais. Eu que fiz essa. E também eu queria falar com vocês que eu modifiquei algumas coisas. Por exemplo, o cabelo. Eu queria que aparecesse os dois olhos dele. Eu queria que aparecesse só o olho do Sharingan. Eu queria que aparecesse o Hinegan também. Pra poder meio que incentivar essa questão de... Do Sasuke ter perdido o Hinegan, né? No Boruto. Já vou dar um spoiler aqui. Mas também eu quis fazer isso porque o Hinegan é muito bonito, né, mano? Acho que é um dos meus olhos preferidos. Acho que eu prefiro ele que o Sharingan. Eu acho assim, questão de estética bem mais bonita. Então eu quis muito colocar ele aí. Porque tem tudo a ver com o Sasuke, né? E tudo que tá passando com ele agora. Dá pra notar ainda que o meu esboço é bem sujo. Porque como eu tô falando, eu tô me acostumando. E demora um pouco. Porque é um plano totalmente diferente. É uma coisa totalmente diferente do papel. Porque você não tem mais aquela aderência. Por exemplo, você no lápis. Você consegue fazer de boa. Porque meio que você já tá acostumado. Você sempre usou um lápis na vida. Agora desenho digital é muitas... Assim, são várias possibilidades. E eu nunca tinha testado antes. Acho que esse é o meu segundo desenho, assim, completo. Os outros eu fiz tipo uns treinos e tudo mais. Uns estudos. Pra mim me acostumar mesmo. Vou falar aqui com vocês alguns pontos positivos e negativos do digital. Por mais que eu não tenha encontrado muito ponto negativo. O máximo que eu encontrei foi positivo. Porque tem muita coisa boa. Um ponto positivo é os materiais. Mas eu não preciso gastar nenhum material. A não ser a caneta tote, né? Que eu mesmo uso pra poder... Ter uma... Como eu posso dizer? Uma precisão melhor. Porque desenhar no dedo é praticamente impossível. É muito difícil mesmo. Então, eu já providenciei uma caneta pra mim. Inclusive, tô usando esse desenho. E vale muito a pena mesmo. Você pode fazer caneta caseira. Pode comprar uma. Vai do seu gosto mesmo. Ou seja, você não precisa gastar nenhum material. Você simplesmente faz tudo sem gastar nenhum centavo. Vai. E outra coisa também é a praticidade. Porque... Não sei nem se eu falei certo essa palavra. Mas enfim. Você pinta muito rápido. Você faz os traços muito rápido. E também se você errar, você pode consertar. Agora, se fosse no tradicional, dependendo do erro que eu cometei, você teria que simplesmente aceitar e jogar o dinheiro. Jogar o desenho fora. Porque eu não tinha como consertar aquilo. Só que aqui, independente do que eu errar, pode ser no começo ou no final do desenho, eu consigo consertar. Então, é um ponto muito bom mesmo. E sobre os pontos negativos, gente. Não tem nenhum. Porque realmente não tem nada que eu possa chegar aqui e falar com vocês. Tem isso e isso de negativo, mano. Porque eu não encontrei nada. Porque as ferramentas, elas ajudam demais a você fazer o desenho e tudo mais. E eu não achei ponto negativo nenhum. Não tô falando do aplicativo que eu tô usando e tudo mais. Nada disso. Eu tô falando do próprio desenho digital. Pra mim, não tem ponto negativo nenhum. Só tem ponto positivo. E já vou falar aqui que o aplicativo que eu tô usando, acho que muitos de vocês sabem, que é o Infinity Painter. Acho que ele é o meu favorito. Porque o Ibis Paint, ele é bom. Só que, como eu posso dizer, a estética dele, do próprio aplicativo, eu acho muito suja. Eu não acho tão limpo, sabe? Porque tem muitas ferramentas e tudo mais e eu acabo bagunçando a minha cabeça. O Infinity Painter, ele é bem mais limpo, bem mais prático de desenhar. Mas como eu falei, é gosto. Esse é o meu gosto. Não vou dizer que só porque é meu gosto, significa que o aplicativo é melhor. Beleza? O Autodesk, eu também já testei. Não curti tanto. Pra mim, acho que ele é o menos completo de todos. Por mais que tenha uma interface bem limpa, bem limpa mesmo. Eu não curti tanto. Esse aqui foi o melhor que eu encontrei. Eu acho que o melhor que tem mais ferramentas, que tem menos bugs. Eu gostei demais mesmo. E aproveita, se você faz desenho digital, coloca aqui nos comentários qual é o seu aplicativo preferido. E se você gosta de fazer desenhos digitais ou tradicionais, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber disso. Agora chega de falar, né, desses pontos técnicos de desenho digital ou tradicional. Vamos falar do desenho, que é o que importa, né? Pra poder fazer a pintura da pele, eu gosto muito de fazer degradê, até no tradicional mesmo. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Não fiz uma pintura chapada. O bom é que pra poder fazer degradê, mano, é muito rápido. É muito rápido mesmo. Porque tem uma ferramenta que é pulverizador. Você diminui a opacidade dele, passa por cima, onde você quer uma sombra média. E, mano, fica perfeito, sabe? Fica muito bom mesmo. Também uma coisa que eu gosto bastante de fazer é cabelo aqui no digital. Porque é muito prático. Não é igual ao tradicional, que você tem que puxar fio a fio. Você pinta o cabelo todo, depois clareia. E depois você faz alguns fiozinhos pra poder representar o cabelo mesmo. Pra pintar as roupas, eu gosto muito de colocar um degradê. Mano, fica muito bom. Depois vocês observam, no final do vídeo, o resultado final. Gostei demais das roupas. Porque eu faço um brilho na parte que bate luz e uma sombra. Só que eu faço isso com degradê. E dá um efeito muito legal. Um efeito de roupa que eu tô apaixonado. De verdade, tô gostando demais mesmo. Pro fundo, eu não fiz nada demais. Eu só pintei de roxo mesmo. Porque eu tava sem ideia. Pesquisei no Google e tudo mais. E não achei nenhuma ideia que me agradasse. Poderia muito bem fazer o fundo da luta deles com o Naruto, o Sasuke, versus o Enchiki. Só que eu não curti muito. Então, no próximo desenho, eu vou fazer um fundo bem bacana. Já coloca aqui nos comentários que desenho você quer que eu faça. Que personagem você quer que eu faça. E coloca uma ideia de vídeo aqui, né. Vai que você tem uma ideia de vídeo aí escondida. Compartilha aqui pra mim poder fazer. Poxa, o vídeo passou rápido hoje, né. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E agora a última coisa, mas não menos importante. O resultado final do desenho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto